Fala galera, antes de começar o vídeo eu tô trazendo uma novidade irada pra vocês Vocês pediram e a gente atendeu A partir de hoje já está disponível na loja.lafenix.com.br O novo boné do Lafenix, mano, esse aqui mesmo que eu tô usando o LF Dark Agora além do boné, o logo oficial vermelho do Lafenix E do LF branco e do trucking Você também vai ter agora pra lá na loja pra escolher LF Dark, mano, o lançamento do Lafenix Mas corre que é edição limitada Então é isso aí galera, vamos pro vídeo, tamo junto e é nóis Bang! Bem-vindos a mais um vídeo do Lafenix Hoje eu estou de super-homem Porque eu vou fazer eles super-rirem Que bosta, meu filho Já ri Vai começar mais um Não Pode Rir Hoje a punição é Wasabi em pó Vamos pros vídeos Primeiro vídeo Vamos ver só pra esquentar as coisas Vamos ver como é que vai ser É uma casa Não, cani Ó, mano Deixa eu pegar... Não, cani Bota o vídeo Pronto Caramba a boca Caramba a boca Meu cachorro no quarto andar Daí o filho desceu pra falar com a mãe Desceu mãe Vamos dar uma volta, né Vamos sair, sei lá A mãe dele olhou pra ele e disse Vamos no bibis Vamos no bibis Vemindo A viagem Vamos lá Eu não vi Tu ri Rio sim Rio sim Rio sim Basta eu mandei Vem Deu um sorriso e ela já deu um sorriso. É, já deu um sorriso. Tem que tá sério. Riram, riram. Já começou os três riram. Tem rindo então nessa porra? Caramba. Sério. Os três riram. Não deixa cair não, ó. Desperdício. Desperdício. Capricha na minha não, caralho. Aí é porque tá gordinho. Pra você, especial. Tem um cheiro disso, cara. Cara, eu não vou rir mais. Então vamo lá. Não tem como não rir mais, cara. Eu... É o super riso. Super riso. Pode mostrar o super riso. Vamo lá, garoto. Só que ameaça a louca. Você tá ruim assim? É o super riso. Pode ir? Posso ir? Não, tu não vai cuspir na... É de boa. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. 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 Ah! 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 Ótima vez! Ah! 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 Não faço a minha! Fudeu! Eu não faço a minha! É o truco! Vanando Toba! Ah! Para de rir, coxa! Mas é que não dá, que é muito bom! Pelo aí! Vamos lá! Não, a história foi começada assim por... Um truco! Foi começado pelo truco... E aí, o que aconteceu? E esse truco foi valido o Toba! Nossa! Nossa! Aí, nesse truco foi valido o Toba! Assim, né? Eu tive que dar o Toba para ele, porque eu perdi! Pô! Pô! Mão na parede! Pô! Mão na parede! Pô! Mão na parede, cabeça, tudo! Pô! Mão na parede! Pô! 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 Eu falei assim, ó, qualquer coisa, se acontecer alguma coisa comigo, você chama a ambulância? Chama a ambulância? Eu dou com você. Mas você vai chamar a ambulância? Põe a mão assim, abri a pé, falei, vou abrir pra aguentar. O cara chegou por trás e pá! Meu cu começou a sair sangue, pinga sangue aí de barra. Aí se fudeu, que caralho? Falei mesmo, para, que caralho, que caralho. Mas ele não parava, parece que ele gostou do curso. Falei, deixa o meu cu quieto, filho. Não é cu que aguenta, não, filho. Falei, cara, é pra rir no vídeo. Eu não tô rindo, eu não tô rindo, eu tô reclamando. Ah, sem fuder. Já cuspiu em mim na última. Nossa, caprichou muito, tá? Acho que... Pô, não. Aí o cara não vai parar, né? Eu não tô rindo. Aí o cara não vai parar, né? Você pegou a droga? Eu não vou rindo! Eu não tô rindo! Eu não tô rindo! Eu acho que eu conheço o nome do personagem. Se suor fosse dinheiro, pobre nasceria sem suor. Ele vai ficar aqui assim. Vai continuar, gente. Vai ficar aqui. Ai, pode filmar. Ele vai ficar aqui. Ai, como é bom ficar aqui assim. Deixa eu ir um pouco dele. Vai, vai. Quarto vídeo! Ó, eles riram nos três vídeos. Os três riram nos três vídeos. Deu super risadinha. Super risadinha! Vamos lá. Ó, esse aqui. Esse aqui. Vamos lá. Todo mundo já sabe o que acontece em vídeo, hein? Não, não. Esse aí, eu já não vi. Já apareceu. Não, não. É, então, uma primeira vermelha que eu pensei, É moleque que ele fica rua na minha cabeça. Não, não. É moleque que ele fica rir. Isso, não é moleque. Que ele fica rir. Só que… Isso, não é moleque. Isso, não é moleque. Isso significa que, por exemplo, seksualidade também é um grande problema, por exemplo. Minha amiga fez isso, mas não tem nada. Mas, se você vai com o sexo, não é só o fysico, mas também também. O que você viu? Eu acho que ele tem um louco para entender. Infelizmente, eu acho que esse processo mudou. Olha! Ah, Raul! Bora! Eu tô filmado que fumetar, cara! Último vídeo! Esse aqui, sinceridade. Impossível ser mais engraçado do que o 4. Tem um vídeo mais engraçado. Não tem como. Eu vou mostrar agora. Vou mostrar agora. Vocês vão conhecer... Claudinho. 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 Eu só pego o vídeo que eu não conheço. Um político gago. Puta que pariu. Parar os 7 minutos de vídeo. Eu não vou aumentar. Primeiro, vamos falar um pouquinho da sua gagueira. Você sempre, sempre teve gagueira? Ou é uma coisa que você foi aperfeiçoando com o passar do tempo? Pra eu começar a falar, tem mais ou menos uma intimidade. Vamos fazer? Prazer! E aí, querido? Pode vai se fuder. Tu riu? Tu riu? Pode riu. Pode riu. Pode riu. Não riu não? Pode riu. Não riu? Não riu não. Vai se fuder o Hugo riu. Eu não riu. Nem fudendo riu. Eu não vi quem riu. Ninguém riu. Eu tenho quase certeza de esse modo riu. Cacho riu. Olha quem riu ali ó. Eu riu pra caralho mesmo. Olha quem riu ali ó. Foda o vídeo. É, o WhatsApp também é foda pra caralho. Na última... Esse vídeo é engraçado. Tem que me segurar mesmo. É, eu tô... É um vídeo bom. Muito bom. Só que eu me concentrei no meu chakra pra não rir. Eu tô... Eu tô passando tão mal que eu não riu. É por isso. Vamos lá. A gente troca de lugar agora e ele vai tomar uma sábio. Três colheres, né? Não. Três colheres é só. É só. Super hora, hein? Ninguém riu. Se fodeu, cara. Pior vídeo. Pior porra nenhuma. O vídeo é foda, tá bom? O vídeo é fora. É que vocês estão cansados de tomar essa porra aqui. Fecha. Engole. Segura. Engole. 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 Vai, Cacho. Engole. Engole, Cacho. Engole, Cacho. Engole, Cacho. Engole. Engole. Segura o bote. Engole, Cacho. Engole, Cacho. Verdou. Ó, Gago. Toma uma... Vai deixar de ser Gago. Caralho. Vai deixar... Deve ser Gago. Toma uma porra. Não! Caralho. Filha da puta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like. Compartilha com seus amiguinhos. Quero ver se o pessoal não consegue rir ou não ver esses vídeos. Os vídeos tão foda. aqui embaixo. Aqui embaixo. Merda. Aqui embaixo nas nossas redes sociais. Segue a gente lá. Valeu galera. E... Beijo! É isso aí galera. O vídeo ainda não terminou. Temos aqueles 5 salves da galera que compartilha os vídeos do Olá Fênix no Facebook. Então vamos lá. Os 5 felizardos são... João Vitor Alves. Waltersson Luiz. Dereck Menezes. Cauã Gonçalves. E o Marcos Denis. Galera. Muito obrigado vocês 5. E também mano. Muito obrigado a todos que compartilham. Isso ajuda muito o Olá Fênix. Pode não parecer, mas... Mano. Ajuda muito. Igual ajuda você a dar joinha nos vídeos. Demorou? Então muito obrigado vocês. Todos. E... É nóis. Família na Fênix. Sempre junto. Bang total. Uh!